Esse foi um confronto lendário também, cara. Parecia a final de Copa do Mundo, cara. Foi, cara. Que fera. Foi. Que fera. Isso foi... Parecia a final de Copa do Mundo mesmo. E sabe qual que é? Nessa preparação... Esse aqui não foi aquele que ganhou o Expo Super Show agora, não, né? Eu acho que foi, cara. Caraca, eu tô ficando doido. É ele mesmo. O mano tava lá no ano passado. Quem tava lá, volta aí. Não, ele vai estar bem de costas ali. Não, volta só um pouquinho, mano. Eu vou procurar o scorecard do ano passado. Pera aí, mas só pra gente deixar o pessoal intrigado também. É um pouquinho depois. É quando ele passou alguns segundinhos. Aí, é esse daí. Ah, não. Tem cadinha. Vamos ver. É ele, pô. Se não for ele, é muito parecido. É muito parecido. Eu acho que não é, Renan. Você acha que não é? Mas é parecido. Eu lembro desse cara lá, mas não é. Acho que não é, não. Olha lá, ó. É, o Zanka tava na atitude ali, hein? É o que eu sempre falo, né, cara? O bodybuilding, ele é muito seletivo, né? Como o Ramon, ele acaba sendo privilegiado por conta da estrutura dele. É um absurdo. O Ramon, velho. O Ramon, ele vai chegar esse ano no Mr. Olympia, gente. Vocês não tão entendendo. Vocês não tão entendendo como é que o Ramon vai chegar no Mr. Olympia. Com os bambos, você já tava caçando até um lugar pra ficar recluso. Falar assim, meu amigo, vou ter que me preparar bem aí pra encarar esse dinossauro do Acre. É, mas o pacho posterior do Zanka tá... Um fatiadaço, cara. Mas o Zanka perdeu numa pose que eu achava que ele fosse ganhar costas. O Ramon, em pouco tempo, conseguiu uma evolução absurda. Conseguiu uma evolução muito grande de costas. Não, o Ramon, em pouquíssimo tempo, ele meteu um duplo bíceps de costas ali, absurdo. E ele fez isso de novo no Arnold, do ano seguinte, quando ele ficou do lado do Brion. Volta a pose de abdômen ali. E conseguiu colocar um aspecto muito parecido com o do Brion, cara. E comeu... Tanto que superou. Volta de costas. De costas. A de costas é uma pose que a gente, na nossa cabeça... Tava tranquilo. O Zanka vai ganhar essa pose por causa do posterior. E as costas dele é boa. Mas o Ramon melhorou. E o Zanka também errou essa pose. Ele não conseguiu girar bem o lado direito, ó. É. O lado que ele não rodou bem. Mas o Ramon melhorou muito a parte de baixo. Olha o lombar dele. É. E daí, na nossa cabeça, a gente tinha que o quê? A pose de peito, a pose de abdômen, é uma pose do Ramon. Olha a pose de abdômen. O abdômen do Ramon é absurdamente hipertrofiado. Então, essa pose eu vi o Ramon ganhando. Mas o Zanka marcou muito a perna. É. Não, deixa a hora que ele segurar no vácuo. Como que é o nome do árabe que ganhou dessa vez? Ali Folavlan. Folavlan. Esse que ganhou agora. É. Esse daí é o Ali Shamsgrama. É quase. Quase. Outro Ali, quase. Mas, ó. Pose de abdômen. Daí eu achei que, tipo, assim, já não... E era uma pose que eu vi o Ramon ganhando. Sim. Sim, mas eu acho que essa... Você sabe o que tá impressionante no Zanka? As pernas. As pernas, né? Na verdade, as pernas do Zanka são impressionantes. Pode ver na atualização da... Você vê um físico todo depletado, mas as pernas continuam gigantescas. E as pernas do Ramon são muito volumosas, muito arredondadas. Mas é ainda o que ele tá trazendo mais corte. Sim. Se você vê em todos os eventos que o Ramon participou, a perna dele esteve melhor no Arnold de Ohio, que foi quando começou a cortar pro fundo mesmo. A perna do Zanka aí tava um pouco menor, porque ele tava com problema no joelho, cara. Então a gente tava limitado. Aí a gente vê quanto o Zanka nele também é mais alto, né? Pra você ver a margem de peso aí. O Zanka melhorou bastante o volume de perna pra esse ano. Cara, o Brasil tem excelentes class físicos, olha isso. Cara, cada pose dessa era uma gritaria, era um escândalo. Meu amigo arrepiava, cara. Parecia final de futebol, cara. Ramon ganhou e ele chegou pra mim e falou assim, pai, é o seguinte, se eu ganhar, você vai deixar eu escolher aonde a gente vai sair pra comer, fechado? Falei, não, fechado. Lembra, Maurício? Falei, não, fica tranquilo, tá tranquilo. Aí eu falei assim, cheguei no dia e falei, filho, vem cá, e onde a gente vai comer? Pai, eu quero caldo de... Era tacacá. Nossa. Tacacá? Aí eu falei, não. Pô, me ajuda. Mas tem tacacá e são... Não, Rio de Rio. Tacacá. Ah, então tem, né? É difícil achar, mas tem. Tinha um lugar. Que isso, cara. Ele queria ficar tacacá. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu fiquei brincando com ele, falei, pô, filho, é tanto lugar, tal, tudo. Aí chegou na hora de ir, né? Ele achou um lugar que tinha tacacá. Eu vou levar ele. Chegou lá e eu falei assim pra ele, pô, mas... Tem certeza? Ah, tá bom, pai, então eu vou pra outro lugar. Eu levei no restaurante normal, pô, levar pra comer tacacá, cara. É uma sopa, mó calor tava lá. É uma sopa, mó calor do caramba. Eu já provei tacacá. Não gostei muito, não, mas já provei. Mas é porque é a origem dele, assim. É, mas na verdade, ele nunca tinha comido. Ele ficou com vontade, ele nunca tinha comido. Como assim? Ele nunca tinha comido prato do bem. Eu pensei que era um prato... Não, não. Que vinha, que trazia a infância dele. Por mais que tenha pra lá, ele nunca tinha comido. É, pô, eu achei que tinha uma memória afetiva, uma coisa... Não, mas eu acho que é algo que ele ficou com vontade durante a preparação. Você vê como é que é a preparação?